Daniel Portela, médico-pediatra, vão falar sobre a amamentação após a introdução alimentar. Essa é a pergunta, é uma pergunta campeã de milhões. Mas doutor, e agora? Como é que fica? Eu dou peito ao meu filho que horas, né? Porque aos seis meses a criança já começa a introdução alimentar com o almoço e um lanche de fruta. Pelo menos um até dois lanches de frutas. Então nós teríamos aí nove horas um lanche de frutas, meio-dia o almoço de panela e às quinze horas outro lanche de frutas. Perceba aí que então de nove até às quinze da tarde, essa criança tem refeições. E aí, a mama entra que horas, Daniel? Essa é a pergunta que as mães fazem. Eu costumo responder o seguinte, gente, agora a mama é complemento. E algumas mães têm dificuldade disso. Você não vai poder oferecer o peito ao seu filho trinta minutos antes dele comer no almoço. Ou oferecer o peito trinta minutos. E trinta minutos eu falo aqui de um tempo cabalístico. Essa criança não pode entender que o peito continua sendo o principal. Você vai ter que ensinar o contrário. Alguns bebês começam a não comer porque querem a mama. E aí recusam o almoço porque sabem, sabem porque a mãe segue essa lógica. O bebê não comeu o almoço, logo depois a mãe vai e oferece o peito. E o bebê se acomoda nesse comportamento. Ou às vezes o bebê come muito pouquinho porque já sabe que vai vir o peito. Ou ainda a mãe pega logo antes de dar a refeição, um lanche de frutas que seja, e já deu o peito antes. É claro que essa criança não tem fome. Ela já está com o mecanismo de saciedade, o estômago cheio. Ela não vai aceitar o lanche de frutas, o almoço. Então essa amamentação tem que ser racionalizada. O que muda é isso. É você colocar a amamentação no lugar dela. Os outros horários, tudo bem. Você vai oferecer o peito ao seu filho tranquilamente. Mas ao redor dessas refeições, e lembrar que aos sete meses a criança já começa a ganhar o jantar, uma outra refeição de panela. Olha o tamanho do espaço aí. Agora nós teremos de nove horas até as dezoito horas a criança com horários de comida. Então o peito, no máximo, vai ser uma calento, pode ser uma mamada curta para dormir, mas dão aquela mamada para se alimentar. E você vai precisar fazer isso. Você precisa permitir que seu filho entre na introdução alimentar e vai ter que racionalizar e entender que agora o aleitamento materno não é mais o principal e passa a ser um mero complemento. Que não significa que você tem que parar, não é isso não. Mas tem que colocar o peito no seu lugar. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha. Deixa nos comentários aí suas experiências e dificuldades, porque mais mães podem ter acesso a essa informação.